Eu sou o Edmar, sou atleta paraíso Eu sou o Edmar e sou o Edmar, sou o Edmar e sou o Edmar e sou o Edmar e sou o Edmar e sou a Edmar em Brasil Fabiana, você já esteve representando nossa cidade Te representando, sim, eu represento por ganhar elas agora também, por ganhar medalhas no CPB.